Por ser um chanelito ou nenhum sujeito No começo calado, estrolando no teclado Barra B, T é rico, é um lago de rango Sucinta, a pedira não sabe quem eu sou O anão olha meu filho, vem me dá um corte aí Pode não arrumar nada, anão eu vou vir pra você O anão chega a dar glória, quando lhe manda um secret O anão chega a dar glória, quando lhe manda um secret Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da Pois eu não olhei meu fio, e me dá um corte aí Pode não arrumar nada, deixa que eu pulgo pra você O anão chega da glória, quando o lima dá um CP O anão chega da glória, quando o lima dá um CP Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Vai rodar, vai rodar, vai rodar, vai rodar Obrigada